Pessoal, vamos falar sobre a proibição de carro a combustível na Califórnia, hein? Será que vai dar certo? Eles vão proibir todo tipo de carro a combustível a partir de 2035. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Índio Vendedor, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o projeto lá na Califórnia, aqui está falando que tem 99,9% de chance de ser aprovado, mas já foi aprovado. Essa notícia aqui é de alguns dias atrás. A aprovação já aconteceu, já está aprovado esse projeto. Em 2035 não poderá mais ser vendido carro zero quilômetros na Califórnia. Então isso é outra coisa. Não quer dizer que vai ser proibido andar de carro a combustão na Califórnia, pelo menos não no primeiro momento. Mas não vai poder mais vender carro a combustão lá na Califórnia. De fato, é uma escadinha. Até 2026, 2026 já é daqui a pouquinho, né? A venda já deve ser um terço dos carros vendidos devem ter zero emissão. Ou seja, veículos elétricos, hidrogênio e alguns veículos híbridos. Não, não pode híbrido. Se é zero emissão, não pode híbrido. O híbrido emite. Bom, enfim. E a partir de 2030 será dois terços das vendas. E em 2035 não vai ser mais vendido. Então os carros a combustão que já estão, que forem vendidos até lá, vão continuar operando, vão continuar podendo rodar na Califórnia. Mas você não vai ter mais carros novos desse tipo lá, né? Eu imagino também, não está explicitado aqui, mas carros de outros estados americanos que entrem na Califórnia também não terão problema. É apenas carros que sejam vendidos na Califórnia. O que eu prevejo um excelente negócio para quem é vendedor de carro em Nevada ou no Oregon, né? Que são estados próximos ali da Califórnia. Vão fazer a festa na hora de vender carro. Porque a verdade é a seguinte. Eu sou um grande fã de carro elétrico, tá? Não pela questão climática, que eu acho que essa questão climática do carro elétrico é altamente questionável no final das contas. Mas eu sou fã do carro elétrico porque é gostoso dirigir carro elétrico. Ele tem um empuxo, um bom torque, bacana. Então eu acho que é uma coisa que vai acabar pegando o carro elétrico. Mas ainda tem algumas coisas para serem resolvidas. E uma delas é o preço do carro, né? O preço do carro ainda é muito caro. Lá nos Estados Unidos, em que carro é uma coisa barata, os modelos mais baratos elétricos são coisa de preço de carro brasileiro lá, né? E aqui no Brasil, então, um carro elétrico aqui no Brasil, o pessoal está pagando aí um milhão de reais para comprar um carro elétrico. Uma coisa totalmente fora da realidade, né? Então é uma coisa bacana, mas ainda tem alguns empecilhos a superar. Aqui no caso do Brasil, vocês sabem, esse preço todo é por conta principalmente de imposto, né? É uma confusão de imposto, de regra, de taxa, que leva o carro a esse valor super alto. Existe a previsão de uma fabricante de carros elétricos que está para se instalar aqui no Brasil. Talvez, nessa ocasião, a gente tenha carros elétricos mais baratos por aqui dentro da faixa do possível. Um milhão, meu amigo, não dá nem para considerar. Não sei você aí, de repente tu é rico, tu compra, mas eu não chego nem perto de pensar nisso. Quando chegar em 100k, a gente já começa a sonhar, né? Porque 100k também eu não consigo comprar não, mas já dá para começar a sonhar ali de comprar o carro. Enfim, a verdade é que hoje em dia, né? Carro zero quilômetro, até os baratinhos hoje já está 70 prata já, né? Enfim. O fato é o seguinte, lá na Califórnia, então, eles estão proibindo totalmente a venda. É o que eu acho que vai acontecer. Muita gente vai comprar nos estados ao lado da Califórnia, porque o que vai acontecer é que o pessoal não vai conseguir vender carro na Califórnia, vai ter que comprar nos estados limítrofes, a menos que até lá a diferença de preço realmente caia bastante, mas o que eu vejo é que ainda faltam alguns desafios tecnológicos importantes aí, né? E não vai ser só na Califórnia, não. A Virgínia também vai ter que entrar na mesma coisa, por quê? Vocês lembram que até ano passado, a Virgínia, que é um estado que é até comum ser republicano, um estado que vota muito republicano, mas ele estava com uma super maioria democrata, o estado da Virgínia, até o ano passado. Então, o governador era democrata, o Senado era democrata e a Câmara era democrata. E aí, olha a lei que eles passaram. Eles passaram uma lei que todas essas regulamentações de coisa iam copiar a Califórnia. Que roubada, né? Agora o governador é republicano e deve renovar também a Câmara e o Senado agora nessas eleições desse ano. Não sei se eles vão manter, de repente dá pra trocar essa lei, não sei como é que funciona isso lá, né? Enfim, o fato é que parece que a Virgínia também vai acabar seguindo a Califórnia por causa dessa lei de 2021, em que eles se comprometem a copiar a Califórnia na questão ambiental, né? Enfim, por que eu acho que do ponto de vista da ecologia isso não faz tanta diferença? O motivo é muito simples, é que a matriz de geração de energia elétrica ainda é muito o uso de combustão de carvão, gás e vários outros tipos de combustível fóssil. Então, ou seja, enquanto você tiver uma matriz de produção de energia elétrica que seja com base em gás fóssil, você só transferiu a queima do motor do carro para a usina elétrica que está gerando energia elétrica. No final das contas, continua queimando o carvão, continua queimando o combustível fóssil do mesmo jeito, continua gerando os gases aí que o pessoal não gosta, da mesma forma, só vai estar gerando em lugar diferente. Isso pode dar uma ajuda do tipo, ah, ficar menos poluída a cidade? É verdade, ficar menos poluída a cidade. O carro elétrico, ele gasta muito menos energia elétrica, né? Mas também tem outro problema aí, né? E outra coisa, é lógico, uma grande termoelétrica, ela tem economia de escala, né? Quando você bota um motor no seu carro, o motor do seu carro está queimando o combustível ali, está gerando a força mecânica para as rodas do carro, muito bom, muito bacana, mas a eficiência dele é relativamente pequena. Numa grande usina termoelétrica, ele consegue uma eficiência muito maior para gerar energia elétrica e o motor elétrico no seu carro também tem uma eficiência muito maior. Então você tem, sim, uma otimização, você passa a gastar menos combustível para rodar o seu carro se ele for elétrico. Mas você tem um outro lado dessa coisa toda. Um carro a combustível, quando ele acaba, chega o fim da vida útil dele, ele basicamente só tem peças ali que é aço, ferro, alguma coisa ou outra de metal, nada muito complicado. As baterias dos carros elétricos são um problema. Elas têm uma vida útil e o tempos em tempos você tem que trocar aquela bateria e o que acontece é que trocar as baterias é tão caro, sai tão caro que é mais barato você jogar o seu carro fora e comprar outro e isso tem que ser feito, não é de tanto, tanto tempo que você pode imaginar, não. É coisa, sei lá, 5 anos, 10 anos, o seu carro está totalmente inutilizado, tem que jogar ele fora e comprar um outro. Não vai ter um mercado de carro usado elétrico como existe hoje de carro a combustão por este motivo. Porque depois que você chega no fim da vida útil da bateria, aquilo ali vira um enorme peso de papel caríssimo e pior, do ponto de vista ambiental, extremamente complicado de você dar um fim naquilo ali. É lógico, o pessoal tem programas para reciclagem desses materiais e coisa e tal, mas está tudo muito embrionário ainda. Até esse tipo de coisa conseguir realmente reciclar, vai levar um tempo, vai gastar um tempo. Então, a minha visão, isso eu ressalto, é a minha visão particular, é que carro elétrico é legal, é bacana, por ser um carro elétrico, por ter um torque legal, ter uma coisa bacana. Agora, em termos de ganho ambiental, eu tenho minhas dúvidas. Talvez mais para o futuro, quando a gente tiver uma matriz energética mais limpa no mundo como um todo. Aqui no Brasil a gente tem essa vantagem, a gente já tem uma matriz energética muito limpa, mas veja, é porque a gente não tem carro aqui ainda. No momento que começar o pessoal a abastecer carro na rede elétrica, o consumo de energia elétrica cresce bastante. E você sabe, aqui no Brasil a gente já está chegando no limite do aproveitamento hidrográfico de grandes reservatórios, pelo menos aqui no sudeste. Ainda tem alguns rios no norte do país que podem se fazer ainda grandes hidrelétricas, mas a maior parte delas é em área indígena, então vai juntar aquela confusão de ambientalismo, indígenas e não sei o que lá, para fazer hidrelétrica agora vai ser complicado no Brasil. Então o Brasil tem que pensar em alguma outra coisa. A minha dica seria nuclear. Eu acho que nuclear é a energia mais segura e mais limpa que você tem hoje em dia, mais até do que hidrelétrica, mas é aquele negócio, tem um risco, um fator acidente que tem que ser levado em conta. Enfim, é isso daí. A Califórnia está indo para esse caminho, a Virgínia está indo para esse caminho, o Reino Unido foi também... E olha que problema que eles tiveram lá. A polícia do Reino Unido está com um problema de bateria acabar para fazer combate ao crime lá no Reino Unido. É complicado isso, né? O carro não acaba o combustível também? Pois é, mas a questão toda aqui é essa. O que eles levantam é que a polícia do Reino Unido resolveu eletrificar a frota dela e se esqueceu que a infraestrutura no Reino Unido ainda não está muito adiantada nesse ponto. Isso é uma coisa... Isso vai acontecer naturalmente. À medida que as pessoas tiverem mais carros elétricos, vão surgir os pontos para você recarregar o seu carro elétrico, os postos para recarga de carro elétrico. Então, o que acontece hoje lá na Inglaterra é que eles têm o carro elétrico, mas como tem muito poucos locais para recarga, você acaba tendo esse problema de acabar com o carro descarregado sem energia elétrica. Deve ser uma coisa realmente complicada de você lidar, né? Enfim, na Califórnia eles não estão preocupados com isso, não eles não querem prender ninguém mesmo, então está tudo certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.